Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu sou a Patrícia. E nós somos o canal Paraíso da Sucluneta. E pessoal, hoje a gente veio trazer pra vocês um álbum de vendas promocional. É, o que a gente pediu, né? Sim, e esse álbum é sempre de supetão, bem em cima da hora mesmo. Surpresa. De surpresa, a gente sempre faz surpresa com esses álbuns. Vamos ter mais outros, vamos. Mas a gente nunca sabe quando. Isso, a gente já viu, né? E a gente vai estar liberando pra vocês. Isso mesmo. E pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra gente, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e simbora pro vídeo. Então pessoal, começando pelas regras, o pedido, se você fizer pedido com a gente, o pedido precisa dar no mínimo 100 reais pra nós estarmos efetuando o envio pra você. Fora o frete. Fora o frete, o frete por conta do cliente. Lembrando vocês que nós só vendemos pelo WhatsApp comercial, que é esse WhatsApp que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Nós não vendemos em nenhum outro meio, site, Facebook, não. Por enquanto a gente não tem site nenhum, somente pelo WhatsApp. Isso, por enquanto é só pelo WhatsApp. Quando a gente criar outro meio, a gente vai estar avisando vocês. Isso mesmo. Sobre o envio, pessoal, é feito pela transportadora Jadlog ou pelo correio Sedex. Então é só você nos enviar o seu CEP nesse WhatsApp que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. E eu calculo o frete e mando pra você o valor. Temos algumas formas de pagamento. O mais comum é o PIX, que é bem fácil de efetuar. É uma transferência de forma gratuita. Também temos a opção de transferência bancária. Pra o banco Inter, no caso é só para banco online. Temos a opção do boleto bancário também. Você consegue efetuar o pagamento nos bancos ou lotérica até a data do vencimento do boleto. PicPay, né? Pelo PicPay. Isso, pelo PicPay também, pessoal. Pelo PicPay você consegue estar dividindo o boleto, né? Usando o seu cartão de crédito. Então é necessário você ter o aplicativo do PicPay. E você consegue pagar usando o seu cartão de crédito. É uma maneira muito legal também, né? E você consegue dividir, né? Com vontade de você quiser. Isso mesmo. E pessoal, lembrando também que nós damos até dois dias úteis pra efetuar o pagamento do seu pedido. A partir do momento que você faz o pedido com a gente. Não posso esquecer. E pra pedir pra vocês, caso ocorra algum entrevista, pra vocês estarem avisando, né? Caso você tenha feito o pedido e não vá ficar com o pedido. Nos mande mensagem avisando pra nós estarmos liberando as plantas ou produção. Isso mesmo. E é isso, né, Maria? E o seu copinho também, porque a gente vai ter o seu copinho. Isso. Nós vendemos o sercobinho tracionado. Então se você tem interesse de comprar o sercobinho com a gente, é só você mandar a mensagem que vai estar passando um valor. E você, fazendo o seu pedido, a gente manda o sercobinho junto na mesma caixinha. E eu quero... Aproveita o frete, né? Aproveita o frete. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. Pedreiro. São os pedreiros e não tem muito o que a gente fazer aqui, né? Enfim, pessoal. Então simbora ver as mudinhas disponíveis. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. E eu quero pedir perdão pra vocês pelo barulho de martelada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, essas são as mudas disponíveis, lindas e maravilhosas, que são disponíveis no álbum para vocês, tá? Lembrando que esse é o nosso WhatsApp comercial, que a gente faz vendas por lá, então é só nos chamar no WhatsApp, que a gente vai mandar para vocês o link do catálogo e as regras do álbum por escrito. Com todas as mudas e valores certinhos especificados para vocês. E o tamanho delas também. E o tamanho dos potes, sim. Isso mesmo. E qualquer dúvida também pode perguntar para a gente, que a gente está disponível para responder, né, Lê? Isso mesmo. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like para a gente, se inscreva aqui no canal também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esquece de nos... Seguir. Seguir nas redes sociais. Na página do Facebook e no Instagram, que é Paraíso da Suculenta. Isso mesmo. E que Deus te abençoe grandemente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!